Estou de batom rosa porque vamos falar de boca rosa a peça. Oi gente, tudo bom com vocês? Gente, o vídeo de hoje é um vídeo muito, muito, muito importante. Gente, não gravei o vlog porque tudo no sábado aconteceu, tudo. Minha amiga aqui comigo sumiu, eu vim de Mairiporã cedo, pra mim sair cedo, pra mim chegar cedo no shopping, pois eu saí tarde, atrasada e sem amiga, tive que arrumar outra pessoa pra ir comigo de última hora. Mas aí eu vim aqui resolver contar a história mais ou menos pra vocês como que foi, já que eu não consegui gravar lá, porque eu tava tão afobada, tão preocupada de não chegar no horário, tudo aconteceu aquele dia. Até pra ir embora foi difícil. E aí eu não gravei. Me perdoem, mas eu vim aqui contar um pouquinho pra vocês, tá bom? A peça, pra quem não conhece, conta a história da blogueira, youtuber, Brianna Candrade. E por que eu fui assistir? Pra quem não conhece a história ainda do canal, por que começou, como eu me inspirei, por que foi acontecer, tem um pouquinho resumido lá no blog. Mas eu vou contar aqui pra vocês em vídeo. Há um tempo atrás, antes de eu resolver criar o canal e tal, eu certo dia, procurando coisas no YouTube, não me lembro o quê, eu conheci o canal da Bianca, do Boca Rosa. E aí eu ficava até 3, 4, 5 horas da manhã assistindo o vídeo no YouTube dela. Nossa, acompanhei toda a trajetória. De quando ela começou com o cabelo castanho, passou pro cabelo loiro, foi pro cabelo ruivo, e agora tá a vermelha e aliel. E aí, depois de um tempo, de tanto eu comecei a conhecer outras blogueiras, outras youtubers, comecei a amar esse mundo de blog, de canal, de como que funciona. E eu sou uma pessoa que já sou viciada em beleza, em vaidade e tal. E aí, certo dia, eu, jogando verde, falei, vou virar blogueira. Comecei a analisar as opiniões das pessoas, pra ver como que seria a crítica desse povo. Ai, e aí, gente, graças a Deus eu fiz certo. Certo dia, eu mandei mensagem pra todos os meus amigos, perguntando o que você acha da minha personalidade. Ai, você é maluca, você é doida, você é isso, você é aquilo. Aí eu falei assim, então eu vou criar um canal no YouTube e um blog. Aí todo mundo me apoiou, eu criei, e a minha inspiração foi pela Bianca Andrade, do Boca Rosa. Um beijo, Bia. E aí, quando começou a peça, gente, quando eu vi que tava, eu já tava falando mal o tempo. Nossa, quando eu vim pra São Paulo, eu quero ir. Quando eu vim pra São Paulo, eu quero muito ir. Quando eu vim pra São Paulo, já tava esgotada a primeira semana. E eu não sabia. Eu fiquei sabendo quando a Bia publicou no Instagram. Nossa, hoje tem Boca Rosa, hoje tem Boca Rosa no teatro, tal, tal. Aí eu vi. Aí eu já fiquei deprimida, entrei no ingresso rápido, já tinha vendido tudo, já estava esgotado, comecei a chorar que nem uma criança, chorava, 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 chorava. E assim foi indo. Toda semana lotado, só tinha pros lugares no fundo. Passando o decorrer, a Bia começou a sortear meninas pra jantar com ela, oito meninas. E aí foi que eu fiquei mais triste. Só que como ela diz, gente, às vezes, se algo não der certo na sua vida, agradeça. Porque Deus ainda está preparando o melhor. E é isso mesmo. Porque na última semana em São Paulo, além de eu não pagar 90 reais no ingresso, comprei um e ganho outro, saiu 45 reais cada ingresso, ela abraçou todas as meninas. Aí eu pensei, aaaah! Tive que correr pra comprar o ingresso. Eu saí do trabalho, 5 horas da tarde, estava no Zona Oeste, fui pra outro extremo, só pra comprar o ingresso. Cheguei lá no Fricaneca, gente, minha moção na bilheteria, não sabia, vocês não fazem ideia. Comecei a cantar, a pular, a chorar, falei pra minha amiga, Dani, vamos gravar um vídeo aqui. Comprei o ingresso. Desde então, a ansiedade começou. Porque eu me esperei muito na história dela. E aí, eu chorei, gritei, pulei, fui pra uma chácara. No outro dia, eu acordei assim, ai, gostosas! Hoje tem boca rosa a peça. Meus amigos falaram, gente, essa menina é louca. Sim, eu sou louca. E aí, com todas as expectativas, eu fui pro teatro. Eu tenho a dizer, a peça da Bia está linda, 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 linda. Quem tiver a oportunidade, assista. Porque ela realmente conta a história de vida dela. Quem não acompanha ela desde o começo, assim como minha irmã. Que ela assistiu um vídeo da Bia e falou, ai, essa menina é muito forçada, ela é muito chata. Não vou assistir mais o vídeo dela, não. Eu convidei minha irmã pra ir. Quando ela saiu de lá, ela saiu com outra opinião. Ela falou, nossa, Bia é humilde, simpática, verdadeira. Porque às vezes a gente julga sem conhecer. E aí, ela conta a história da vida dela, desde quando ela começou, lá na comunidade. como que ela fez pra crescer. A história, quando ela comprou a primeira câmera, como ela trabalhou, como ela trabalhava em dois empregos só pra conseguir comprar a câmera. A história de como o blog foi crescendo. As principais realizações do canal, quando ela foi na Ana Maria, quando ela completou 100 mil inscritos. Um milhão, dois milhões, dois milhões e seiscentos, seiscentos, que é o que ela se encontra hoje. Então, conta os amigos, quem sempre ajudou ela a crescer. A história dela e do Nando, gente, que história linda. Então, é assim, eu vou passar só um pouquinho da peça, eu não vou passar muito pra não perder a graça. Eu vou incentivar vocês a ir, quem puder, se ela for na sua cidade, assista. Não perca, porque eu acho que vale muito, 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 muito pena. E foi por ela que eu criei o canal, porque foi ela que despertou esse interesse em mim, em querer virar youtuber, em querer virar blogueira. Então, assistam um pouquinho, eu espero que vocês gostem. Palma, Bia, pensamento positivo, querer poder, não é? Não é você que sempre diz pra todo mundo que nada é tão nosso. Então, anota aí, em um ponto de aula. me pegou estourando no quarto de madrugada e perguntou o que estava acontecendo. aí, eu contei tudo pra ela. A minha mãe me olhou nos olhos e disse, ô filha, o problema não está em você, meu amor, o problema está neles. Filha, você é feliz, você é autêntica, você não tem vergonha de ser quem você realmente é. E pra quem não tem essa paragem, meu amor, isso incomoda. eu olhei pra minha mãe e enxuguei o meu oito e sorri. E entendi a coisa toda. E aí, a a a a a a a a O que é que eu preciso da minha peste de 15 anos? O que é que eu preciso da minha peste de 15 anos? O que é que eu preciso da minha peste de 15 anos? Eu desejo um grande beijo no coração de todo mundo e até o próximo vídeo. Bye!